Então, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo que saiu domingo, da nova série de Minecraft. Eu tive que cortar o vídeo em dois por causa que ele ficou muito grande. Mesmo eu tendo perdido mais da metade do vídeo, ele mesmo assim, dando vários cortes, acelerando várias partes, mesmo assim ele ficou muito grande, porque deu um trabalho desgraçado pra construir aquela casa lá. Então, já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhe pra algum amigo, que isso me ajuda bastante. Ative o sininho e deixa o like já. E o vídeo tá bem top, a casa ficou bem, eu gostei bastante até. E é isso galera, fiquem aí com o vídeo e valeu! Um, dois, três. Vou fazer galera uma espada. Não, primeiro uma picareta. Tá, preciso de stick. Ai meu Deus, onde é que faz isso agora? Caraca. Ah, que eu tô sem madeira. Merda. Tá, vou botar forneiça. Clica aqui. E eu vou ter que pegar um pouco de madeira. Destruir a casa pra fazer fogo. Boas ideias. O piso eu vou fazer de stone. De slab, de slab de stone, beleza? Tá, mas nem tem muito mob até galera. É, nem tem muito mob. Tem que assar essa carne. Assurrufa. Tá. Ah, pensei que tava dia. Agora eu tenho alguma coisa pra comer. Tem que comer essa carne aqui. Não, eu não vou comer que eu não tô precisando. Que vai que eu precise, tá ligado? Tá, a porta vai ficar aqui. Fazer uma... Fazer stick, preciso. Aí. Fazer uma pá. Pra mim ir quebrando. What? Por que não dá pra fazer uma pá? Ah, tá. Tem que ligar. Tá vendo o cara errado. Vamos lá. Tá, fiz uma pá. Peraí que quer ver uma coisa. As conquistas estão ativadas. Aí, pra quem quiser ver a seed, galera. Sei lá onde é que eu vejo isso, galera. Perfil. Ou não. Vídeo. Não. Ah, sei lá. Depois eu vejo, galera. Que eu quero aqui conquista. Ah, estão ativados, sim. Beleza. Tá, vou quebrar o chão enquanto que é de noite. Porque amanhã nós já vai catar madeira. Pra fazer... O chão, beleza? Galera, eu vou dar um corte enquanto eu... Eu limpo isso daqui. Eu limpo isso aqui. E eu vou voltar quando eu já tiver madeira amanhã de manhã, beleza? Então... Já volto. Ah, antes, galera. Eu vou... Antes... Enrolei tudo. Mas antes, galera. Se vocês verem que tem uns cortes, não liguem, beleza? No meio do nada. Não liguem, tá ligado? Porque, às vezes, eu corto uma parte que é muito chato. Pra o vídeo não ficar muito longo, beleza? Daí, às vezes, eu corto. Então, eu vou voltar amanhã de manhã com vocês. Beleza? Voltei aqui, galera. Já tá de manhã. Já peguei a madeira. Como vocês podem ver. Transformar... Tudo em... Tábua. E vamos construir... Terminar de construir a casa, né? Voltei aqui, galera. Eu dei um corte. Por causa que a casa demorou muito tempo pra fazer. Mas, finalmente, eu terminei de construir ela. A casa tá bem na minha frente. E eu vou mostrar ela pra vocês. Então, já vai deixando o like. Porque tem um trabalho, galera. Uma parte do vídeo que o gravador não gravou. Mas, não vai fazer muita diferença que eu ia cortar. Provavelmente, porque deu muito tempo. Deu indo pra lá, indo pra cá. Pra pegar recursos pra fazer a casa. Mas, felizmente, ela tá pronta. Eu vou mostrar pra vocês. 3, 2, 1... E... Pimba! Galera, esta é a casa. Eu não sou muito bom decorador. Não construo bem. Não sou arquiteto. Mas, é o que eu consegui fazer. Aí, eu fiz aquele detalhezinho ali no telhado. E, galera. Pra fazer esse detalhe. Na verdade, pra fazer esse telhado. Deu um trabalho desgraçado. Porque eu precisei de muita. Muita pedra pra fazer escada. Pra fazer o telhado. Deu um trabalho desgraçado. Mas, eu felizmente, felizmente, consegui terminar. Também tem ali, ó. Eu botei uns vidros, umas portinhas. A cama lá dentro é cinza. E vocês podem ver lá, ó. Eita! É bem sensível essa câmera. Lá, vai ter um... Eita diabo! Pera aí. Pera aí, ó. Vai estar aparecendo um círculo. Lá, onde é que eu tirei pedra. Se vocês voltarem o vídeo. Vocês vão ver que lá era... Era tipo... Era tipo uma montanha. Ela ia descendo. Mas, de tanto eu tirar a pedra lá. Ela ficou reta. Ficou reta. Ficou reta. De tanta pedra que eu precisei. Eu vou mostrar o brilhinho da casa de vocês. Mas, antes eu vou dar um corte pra mim virar a câmera. Beleza? Bom, galera. Vamos entrar aqui na casa. Eu botei duas portinhas. Eita, deu um... Lega uma travadinha aqui. Duas portinhas. Fiz a cama cinza. Porque vocês viram. Eu não tinha lã branca. Então, eu tinha que colorir. Eu não tinha, tipo, três lãs. Eu tive que colorir duas de cinza pra fazer a cama. Daí ela ficou cinzinha. Ficou bonitinha. Botei esses vidros aqui. Eu achei que ficou bem legal. Eu botei umas tochas aqui. Botei... Eu fiz um tetinho aqui de madeira. Pra não parecer o cobostone. E botei umas tochas lá pra não ser mob. Botei um baúzinho aqui. Que até eu vou botar outro. Porque já tá ficando sem espaço. Tudo isso que é os lixos que eu fui juntando. Essas pedras aqui. De orito e granito. Essas pedras que eu fui achando lá quando eu cavava. Resto de construção. Escada aqui. Meus itens. Vocês podem ver. Minha picada de ferro até quebrou. Meus itens tinham tudo na merda. Eu achei uns carvão. Só que eu já terminei com eles. Lá onde é que eu tava pegando pedra. E... É isso. Eu achei que a casa ficou bem legal. Botei esse piso legal. E o episódio de hoje vai terminar, galera. Vou lá mostrar pra vocês onde é que eu tirei pedra. Tem um esqueleto na água. Tem um saco lá. Um ar escantado. Aqui, ó, galera. Vinha daqui até aqui, ó. Alto de pedra. E eu tirei tudo pra fazer a casa. Eita. Sabia que tinha um braço aqui. E ali, vocês podem ver, ó. Eu acho que até tá no vídeo essa parte. Que eu... Um creeper explodiu aqui. E eu... E eu consertei. Porque eu tenho agonia. Aqui um esqueleto. 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 Errou. E daqui uns dias já vai sair um novo episódio. Beleza, galera? Aqui eu até marquei, ó. Eu achei uma mini que ele infunde. No próximo episódio a gente vai explorar ela. Beleza, galera? Olá, casa. Ó, que ficou bonito. Tinha a casa, galera. E eu achei que ficou bem legal. E no futuro a gente pode pegar uma portinhola de madeira. Não portinhola. É. Ó, só pão. Ó, só pão. E tipo, botar nessa parte onde é que tem pedra. Eu acho que ele ia ficar bem bonito. Mas então é isso, galera. O vídeo de hoje. Vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Que o YouTube não tá mandando pra ninguém. Adicione o vídeo favorito. Compartilhe pra algum amigo pra me ajudar. Isso. Valeu. Falou. E tchau. Galera, eu esqueci de dizer. Eu tô aqui no finalzinho do vídeo. Que eu dei alguns cortes na gravação, beleza? Mas é pro vídeo ficar bem mais legal. Senão eu ia ficar muito comprido e muito chato. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL